Na manhã deste dia 1º de fevereiro, na Casa Paroquial, houve uma acolhida ao Padre Ayres Santos, que agora fará parte do grupo de presbíteros da Paróquia de Santo Antônio. A vida é muito dinâmica, um vai, um vem, e assim a gente se coloca à disposição para servir em qualquer lugar. Hoje é com muita alegria que estamos acolhendo o Padre Ayres, aqui para formar a Paróquia Comunidade de Santo Antônio. Desejo ao Padre Ayres uma boa missão, que ele venha justamente para somar, para contribuir e fazer com que a missão, o anúncio do Evangelho da Boa Nova, chegue em todas as comunidades da nossa paróquia. Ao Padre Ayres, votos de uma boa missão. Representantes de algumas comunidades dos serviços da paróquia, como a Casa Paroquial, Secretaria Paroquial e TV Boa Notícia, estiveram presentes e fizeram a acolhida ao novo vigário paroquial. Nós estamos assim de braços abertos para recebê-lo e dizer a ele que seja bem-vindo e o povo de Balsas está de coração aberto para acolher nesse momento. E depois criarmos aquele vínculo, como você mesmo disse, que eles passam por aqui. Mas o momento que eles estiverem aqui, a gente vai aproveitar para trabalhar para a comunidade e fazer a nossa missão. Então é com muito amor, com muita alegria que nós acolhemos o Padre Ayres, aqui na Paróquia Santo Antônio. É gratidão às comunidades que vai ter um novo integrante aqui junto conosco. Ele veio para somar e juntos a gente vai com certeza ajudar na medida do possível, pedindo sempre a proteção divina que é o nosso bom Deus. Padre Ayres servia na Paróquia Nossa Senhora de Nazaré, nas cidades de Riachão e Feira Nova, além de ser capelão pelo 4º Batalhão da Polícia Militar. E agora, com esta nova missão, aqui na Paróquia de Santo Antônio, em Balsas. Quero agradecer a Deus essa oportunidade que Ele está me concedendo de fazer parte aqui da família Paróquia Nossa Senhora de Nazaré, Riachão e Feira Nova. E agora assumo uma nova missão. Já estava presente aqui em Balsas, no trabalho da Capelania Militar, com os militares e seus familiares. E agora o desafio pastoral aumenta aqui na cidade de Balsas. É uma alegria, eu vejo como uma oportunidade de crescimento da minha vida pessoal.